Britney Spears, Fernando Rodrigues, Celton Melo, Jairzinho, sabe o que todos esses artistas têm em comum? Todos eles começaram as carreiras quando ainda eram crianças. O que para alguns é um sonho inalcançável durante a vida toda, para outros é uma realidade desde cedo. Nesse vídeo a gente listou alguns dos artistas que começaram a carreira na infância e continuam fazendo sucesso até hoje. Mas antes de conferir, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para receber os próximos vídeos aqui do canal. É isso, bora pro vídeo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, qual outro tema você gostaria de ver aqui no canal? Deixe aqui embaixo nos comentários e aproveita para assistir os outros vídeos temáticos que a gente vai postando aqui no canal. É isso, pessoal, e até mais.